Salve, salve galerinha! Um bom dia pra todos vocês. Pessoal, mais uma vez a gente veio novamente aí em busca de mais novidades pra vocês aí, tá? Hoje a gente vai tá passando de novo aí pra gente tá conferindo os epidendro campestre, tá pessoal? Então vamos ver se a gente já encontra um mucado florido aí, tá? Já tem um aqui que parece que tá com flor. Vou mostrar pra vocês agora. Hoje a gente saiu bem cedinho mesmo, galera. Bem cedinho mesmo que é pra gente pegar o sol quase nascendo. Aqui ele nem apontou ainda, tá vendo? A majestosa tá aí, como vocês podem ver. Hoje a gente vai subir ela, pessoal. Escalar ela. Passar por cima dela. Passar por cima daquela montanha lá, tá certo? Lá em cima da Kekume. Vai lá nessa daqui, pessoal, que foi a primeira montanha que a gente encontrou as laelas, né? Quando a gente chegou pra explorar esse local. Ali foi o primeiro local que eu fui, né? E vamos descer e tá partindo, tá certo? O sol ainda não brotou aqui ainda, tá? Mas já deve tá apontando por aí. É uma vista maravilhosa, pessoal. Cheguei bem de manhã cedinho mesmo, já tava um pouco escuro ainda. Olha lá como é que ele já tá começando a clarear ao longe, né? Então, vamos ver o que a gente vai estar encontrando pra vocês aí hoje, tá? A gente vai explorar um pouco de montanha e vou ver se eu pego um pouco dessa mata também pra gente tá explorando aí, tá certo? Então, já deixo o convite pra vocês. Venham comigo aí em mais um passeio maravilhoso aí, tá? No meio dessa maravilha aqui que é o nosso cerrado, né, pessoal? Um local típico de Minas Gerais aí, as montanhas de Minas aí, né? Que é uma característica aí do nosso estado aí. Então, sejam muito bem-vindos aí aqueles que ainda não estão com a gente, tá? E os que já estão comigo aí há mais tempo aí, sejam mais bem-vindos ainda, tá ok? Então, já desejo vocês aí de cara um excelente fim de semana aí pras mamães aí um ótimo dia das mães pra todos vocês aí que vocês possam se sentir amadas não só nesse dia especial mas como em todos os dias da vida de vocês aí tá certo? É o desejo aí de todos nós aí dessa página aqui, tá ok? Então, bora lá o que interessa, pessoal vamos olha aqui vou mostrar isso que eu acho que não mostrei essa plantinha pra vocês ainda, gente olha essa plantinha do nosso cerrado, galera olha que particularidade olha só pra vocês verem tem muita dela pra que ir lá fora, tá? Muitas mas vamos ali na nossa menina ali vamos ver como é que tá ali hoje a gente vai tentar fazer um vídeo bastante completo aí com bastante com grande quantidade, né? com uma grande quantidade aí dos nossos epidendocampestres aí, tá? já vi alguns vídeos deles na internet aí mas a gente também queria tá mostrando aí olha aí o espetáculo aí pra vocês verem, olha olha aí ele parece muito pessoal, a flor dele parece muito daquele outro epidendro comunzinho, tá? parece bastante aí olha que lindeza tá vendo? aquele dia eu mostrei pra vocês, tá? olha que mais uma haste saindo aqui, olha outra aqui então uma plantinha bem curiosa aí gosta muito dessas fendas de pedra, tá pessoal? é o local que fica um alojado aí os nutrientes que a planta precisa, né? olha que particularidade maravilhosa, pessoal como eu disse no outro vídeo, pessoal a forma dele florescer o vegetal até que nem tanto as folhas do outro epidendro que eu falei com vocês do martiano ela só é um pouco mais esparsa aqui na haste, tá? no vegetal então o que acontece ela é um pouquinho mais esparsa esse epidendro campestre ele já é bem mais mais aglomerado tá vendo? o vegetal dele a folhagem então se eu achar um epidendro martiano eu vou estar mostrando pra vocês a diferença, tá? são da mesma família, né? da mesma família do mesmo gênero, né? melhor dizendo, né pessoal? olha aí que lindeza, gente maravilhoso lindo demais, viu? espetacular olha aí então é esse menino aqui que eu tô atrás dele já tem um tempinho, tá pessoal? olha que labelo espetacular, olha lindo, lindo, lindo eu pego ele de frente, gente vê se foca, pessoal com o telefone, gente é difícil tá focando, tá pessoal? bem difícil olha o espetáculo é muito lindo é muito lindo, gente muito lindo mesmo olha aí é uma quantidade grande, tá pessoal? que a gente tem nessa localidade aqui essas montanhas são tomadas por esses epidendros, tá? eles ainda não estão no auge, tá pessoal? a gente já pode notar que eles não estão no auge são muitas hastes aí que estão surgindo, tá vendo? mas ainda não estão no auge não mas vai dar pra gente fazer aquele tirateima gostoso aí tá certo? então espero que vocês já estejam estejam começando a gostar porque vem muito mais por aí tá certo? então bora lá na majestosa vamos ver o que a gente consegue tá desbravando lá galera, galera esse tem quando a gente ainda não tá no auge, tá pessoal? já chegamos começamos a escalar a montanha já, tá? a gente ainda não tá no auge, olha estamos bem no comecinho semana passada a gente veio a gente não conseguiu achar nenhuma flor mas hoje pelo menos a gente já achou uma, né? mas a gente vai achar mais por aqui, tá? as orquídeas é assim algumas começam um pouquinho primeiro então vai dar pra gente tá apreciando aí olha só pra vocês verem olha aqui tá até um pouco mais difícil de caminhar agora nessa época por causa disso aqui, olha olha como as nossas lélias estão estão um pouco assim desbotadas com a coloração desbotada, né? então a gente corre até o risco de pisar nelas aí olha que lindeza tá vendo? quanto epidemio do campestre aí a gente vai mostrar aí com bastante detalhe pra vocês aí então é vai ficar um um show de vídeo aí pra vocês estarem apreciando aí olha aí como é que as lélias perderam um pouquinho da coloração aí tá vendo? só uma curiosidade pra vocês olha aqui pra vocês tudo são flores, pessoal olha aqui vamos ver às vezes às vezes mais pra frente eu consigo tá voltando aqui pra gente admirar um pouquinho mais essas lindezas, tá? não sei o quanto a gente vai achar de flor hoje mas acredito que a gente deve achar um pouco, tá? a gente vai achar um pouco porque as orquídeas umas ali mais uma ali começando as orquídeas elas começam a florescer umas vão em primeiro depois em outras e assim vai indo, tá? olha aí não é brincadeira não, gente é muito mesmo, olha é muito eles são quase como as lélias, tá? só que as lélias são mais são são bem mais quantidade aí olha aqui pra vocês verem, olha olha um com flor aqui, ó lindinho, olha vamos ver se a gente foca não vai focar, ó pessoal flores bem pequenas, né? olha aí que lindeza, né, gente? que perfeição da natureza, pessoal vamos ver se foca assim ou pôr, amor não vai focar, não infelizmente telefone é assim mesmo pessoal telefone é assim mesmo olha aí que lindeza agora ficou um pouquinho melhor, né? olha aqui mais um aqui que parece que tá ou começando a florescer ou já tá terminando, tá? olha aí como é que o sol já tá brotando olha onde é que ele já tá olha ô telefone foca, meu bem olha aí pra vocês verem como é que o sol já tá começando a apontar aí, olha o horizonte olha que lindo, olha mas aqui, gente vamos ver o telefone hoje tá temando em não focar, pessoal ô meu Deus aqui ele ainda não apontou não tá vendo? na montanha aqui, olha ainda ainda não tivemos fomos agraciados aí com os seus raios olha mais um aqui, olha olha aqui, olha tá começando também, tá, gente? olha aqui, olha tá começando aí, ó olha que espetáculo, gente lindo, lindo, lindo viu, pessoal olha aí tem flores bem pequenas, né, pessoal é tem flores bem pequenas em relação em relação aí a outros gêneros, né mas não deixam de ter uma beleza encantadora aí, tá então vamos continuar explorando aqui pra cima aqui vamos ver se a gente consegue encontrar mais, tá a gente volta lá de cima com vocês de novo olha aí olha as lelhas aí, olha muita mesmo então vamos lá então olha a vista, pessoal olha aqui mais um, gente mais um foi até bom, pessoal ter vindo hoje também viu, porque às vezes eu não consigo tá vindo aqui semana que vem e às vezes a gente podia tá perdendo aí a floração deles aí, né olha que lindo olha mais um ali já abrindo tá vendo olha que espetáculo lindo, lindo, lindo viu, pessoal olha aí espetacular viu, gente eles, pessoal costumam que dão moitas, tá costumam que dão moitas e dão bem mais flores eu já achei muitas deles muita grande deles aqui na outra montanha lá, tá vou passar lá pra gente dar uma 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 olhadinha neles lá pra gente ver se lá eles estarão com flores lá tem eles estão bem mais agrupados lá na outra montanha aqui eles estão mais espaçados um pouco, né eu tô tentando achar aqui, pessoal um outro epidêndro, tá olha monta lá ela aí, pessoal lá ela, ela até mesmo como cantilé essas meninas são conhecidas, né são chamadas, né pessoal então o que acontece essa montanha é um paraíso tá então é provavelmente em quase toda época do ano que a gente vier aqui a gente vai tá achando aí alguma espécie com flores aí, tá as laelhas pra quem já acompanha a gente já deve ter percebido as laelhas quando estão floridas aqui tá tudo verdinho, gente escorrendo água um paraíso um paraíso a gente teve a oportunidade, né foi muito gratificante a gente ter vindo aqui no auge das laelhas e elas estavam maravilhosas tá então é só fulear no canal aí se alguém tiver o interesse de ver que vai estar encontrando aí tá certo é pessoal agora a gente vai ser agraciado aí com os raios desse sol maravilhoso que já desponta olha aí olha ele aí apontando olha que lindo viu pessoal que gratificante gente como é sem palavras realmente sem palavras viu pessoal que local magnífico gente lindo 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 que local magnífico gente vamos ver vamos ver a vista como é que vai tá olha só pra vocês verem olha que lindeza que espetáculo viu pessoal um dia a gente vai tá aqui bem à noite mesmo pra gente pegar bem mais de madrugadinha pra gente pegar e nascendo mesmo pegar e no pulo olha aí hoje a minha tesoura é essa mas acabou com o intestino no meio do mato ali e não deu mas vamos pegar ele ainda tá certo que lindo pessoal eu acho que eu vou encerrar nessa parte aqui dessa montanha vou ir descendo pra cá agora não vou pra lá não pra lá tem mais também tá pra lá tem muito mais epidêndro epidêndro o bofilo né o plenário lélias todas tem muito mas o que que acontece pra mim não perder meu foco que é de andar subir ali olha subir ali naquela montanha passar naquela pastagem lá né e e ali olha tá vendo ali nesse rumo ali olha lá vamos ver Belo Horizonte de novo pessoal pra quem é de fora aí tá olha lá aquilo ali é o centrão viu pessoal começa o centrão tá o centro de Belo Horizonte começa lá nesse prédio lá a gente tá mais ou menos uns 30 quilômetros de lá lindo olha como eles estão aqui gente olha olha aí começando a vir também olha bastante também tá bastante mesmo olha mais um aqui olha e aqui pessoal vocês vão se lembrar olha vocês vão se lembrar aqui foi onde é que aqueles doidos aqueles motoqueiros estavam subindo naquele dia olha só pra vocês verem olha olha como é que são as coisas aqui a trilha olha onde é que os os motoqueiros estavam subindo naquele dia tem gente até filmado aí tá se alguém tiver curiosidade olha aqui subiram aqui né agora olha aqui pra vocês viram olha tá vendo bem ao ladinho tá bem ao ladinho então é provavelmente né pessoal mas eu até não coiso muito não que esse pessoal que gosta de fazer trilha de moto aí eles não são muito devastadores não tá é com certeza pessoal pra qualquer coisa que a gente for qualquer intervenção que a gente vai fazer na natureza a gente danifica alguma coisa né qualquer intervenção que a gente for fazer a gente danifica alguma coisinha nem que seja mínima é o cuidado que a gente tem que tomar sempre como eu sempre digo pra vocês é pra gente não não danificar demais né pessoal não extinguir né olha aqui olha mais aqui olha aqui olha aqui já conflui já também tá vendo olha aí que lindo espetáculo lindo 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 viu gente muito lindo então é com certeza o que a gente vai achar é é muito também viu gente é muito também não vou nem estipular uma quantidade pra não parecer exagerado tá mas é muito tá é muito é muito olha aqui pra vocês verem e olha que a gente nem foi na outra montanha ainda tá então é é logicamente o vídeo já vai tomando uma proporção maior né é muito olha ali vou mostrar mais um ali pra vocês olha aqui é muito agora a gente conseguiu achar eles em maiores quantidades aqui né olha aqui pra vocês verem olha todos são eles tá olha aqui espetáculo olha olha aí que lindeza olha aí que espetacular viu gente muito top mesmo mais ali já dando flor também tá é elas dão as flores é um pouco pequenas tá pessoal tem muitas pessoas que não gostam já tem pessoas que já amam essas mini orquídeas aí tá eu acredito que essa 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 lindeza possa entrar aí nas mini orquídeas tá a flor dele é muito pequena muito pequena mesmo tá ok então vamos continuar continuar descendo pessoal e vamos continuar fazendo registrando se a gente for encontrando mais a gente vai registrando pessoal outra outra particularidade pessoal dessa orquídea não sei se vocês já repararam se já deu pra vocês terem uma noção aí olha aqui olha elas gostam sempre de ficar bem ao pés aí onde lugar que tem muito musgo acumulado tá tem muita a gente tava ali em cima ali olha olha aqui pra vocês verem esse aqui tá bem mais bonito olha que lindeza olha espetáculo gente que detalhe lindo 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 olha aí espetacular pessoal vou mostrar um outro jeito pra vocês que eles gostam de darle eles gostam de acompanhar pessoal a fenda a fenda da pedra vamos ver se vocês vão concordar comigo tá olha essas fendas aí eles adoram tá é provavelmente tá pessoal provavelmente pelo fato de acumular nutrientes matéria orgânica tá muito pelo muito pelo olha aqui muito provável né melhor dizendo olha que lindeza gente isso aqui tá ficando umas imagens bem mais bacanas aí tá consegui dar uma limpadinha na tela do telefone olha aí que espetáculo viu gente e eles estão pessoal praticamente em toda parte aqui em toda parte assim como as lelhas eles estão bem distribuídos aqui tá é de uma forma e uma quantidade bem bacana então são são muitos mesmo olha aqui pra vocês ver o que eu disse sobre as fendas olha aqui olha olha aqui como é que eles estão olha olha que imagem linda olha só pra vocês verem espetáculo a natureza é incrível demais gente é muito incrível mesmo a natureza tá incrível incrível mesmo a forma como essas 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 meninas essas orquídeas se dispersam nesse local quase que inóspito né pessoal um local com um grau de dificuldade em relação pra sobreviver muito grande né porque como vocês podem ver elas aproveitam o mínimo que tem né essas essas maravilhas aproveitam o mínimo que tem aí o mínimo que a natureza oferece pra elas elas conseguem absorver isso tá em em prol de si mesmo aí tá certo então é a gente tem que admirar né a gente tem apenas que admirar essas meninas aí pela força que essas que essas plantas tem e demonstra né demonstra uma força uma capacidade de adaptação magnífica magnífica é o que a gente pode extrair e levar pra vida né pessoal adaptar-se às adversidades aí sempre olha que lindeza não vai focar gente olha aqui telefone pessoal é difícil o telefone é assim mesmo tá bem difícil mesmo da gente conseguir fazer eles focarem aí tá mas a gente vai tentando aí tem mais uma bem mais bonita lá em cima mas aqui eu tô achando que aqui a gente já fez um registro bacana agora a minha curiosidade maior tá sendo em ir lá pra gente ver como é que tá nas outras nas outras montanhas lá tá a gente tem umas moita bem bacana lá vamos ver se a gente consegue pegar eles com flores também olha aqui são muitos são muitos é uma uma quantidade absurda olha aqui pra vocês verem acho que aqui vai dar até pra gente focar o telefone bem bacana olha aqui pra vocês verem olha a lindeza tá vendo lindo 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 gente é olha aí olha esse daqui pra vocês verem esse aqui já tá já tá murchando tá vendo é isso que eu falo com vocês eles tem uns que dão começam primeiro outros já soltam flores mais pra frente ali tem outra ali também mas ele também já tá murchando também então é são plantas magníficas aí tá lindo demais olha aí pessoal onde é que a gente tava lá a gente tava atrás lá tá aquela montanha lá tá vendo bem atrás falei pra vocês agora a gente vai ir reto aqui passar na outra montanha ali né e ver o que que a gente coisa isso aqui pessoal essa cabeça de mato aqui eu filmei uns epidendro dendrobiodes lá embaixo um dia uns tempos atrás uma florzinha amarelinha aqui a nascente daquela água em época de chuva ela ela nasce mais tá ela tem mais água corrente agora parece que a nascente já tá quase seca tá aqui parece que eu vi um negócio que eu acho que pode ser um sídio vamos ver se é mesmo olha aí eu tenho até saudade deles pessoal porque aqui é um local aqui e é mesmo gente olha aqui agora vocês vão ver o que que é um tem top gente só pra gente dar uma diversificada olha aqui perdi tá vendo é deste ano olha deste ano olha aqueles outros pessoal que a gente tem lá atrás na outra cachoeira na cachoeira do índio eu perdi eles esse ano então ano que vem agora eu vou ficar mais adentro pra gente não perder olha essa haste floral olha aqui pode ser um oncídio tá pessoal ou pode ser uma gomesa flexuosa tá não tenho bem certeza olha aí espetáculo gente que lindeza de orquídea tá pessoal linda olha aqui eu acho que são várias delas também vamos ver aqui andar com mais cautela pessoal não não é não é capim viu gente vamos ver se é só ela ou se a gente tem mais ali tá olha aí o matagal hoje eu vim sem a minha perneira pessoal olha aí vim bem mais tranquilinho pra gente andar com mais desenvoltura então é não tô entrando muito dentro do mato não tá então vamos ver eu vou descer mais um pouquinho ver se a gente acha mais olha aí pessoal achamos aí achamos aí mais um mais um berçário achamos mais um berçário aí das nossas bifrenária olha lá na frente mas olha o que eu quero mostrar pra vocês olha vou mostrar pra vocês porque é a minha primeira vez também tá gente não tá com flor ainda pessoal mas olha o espetáculo aqui pra vocês verem olha aqui que lindeza olha aqui tá vendo breve breve vou retornar tá vou esperar tá muitas com flores tá pra gente tá apreciando olha aqui que lindo que lindo que linda as floral que tá saindo olha só pra vocês verem olha vamos ver se a gente consegue encontrar alguma aberta porque vai ser uma experiência incrível a gente vai tá vendo juntos aí porque eu ainda não tive a chance pessoal de vê-las com flores depois que eu as encontrei elas já tinham dado flores né achei algumas com cápsulas mas nenhuma assim nem com botões assim tá então olha ali mais uma moitinha ali então aqui é mais um berçário delas como vocês podem observar a gente tem centenas se não milhares delas tá pessoal aqui nessas montanhas então um local que elas são bem adaptadas aí a gente vai tá mostrando pra vocês aí num futuro bem próximo aí elas totalmente tomadas de flores aí tá olha aí ao que tudo indica apenas aquela ali tava com soltando aquela haste né vamos ver se eu encontrar alguma com haste aqui mais alguma com haste eu mostro pra vocês tá eu ainda não tive a chance de vê-las com flores não tem umas lá em cima então tem marrom esquisito lá em cima gente vamos ver quem sabe a gente vai descobrir é junto tá pessoal olha aí olha a paisagem que linda que paisagem maravilhosa não era flor não tá pessoal é só uma folha seca mesmo fiquei empolgado antes da hora olha aí então é mais um berçário aí né vamos vamos dar continuidade aí pro vídeo não ficar muito extenso aí pra vocês aí tá olha aqui gente não tá com flor não mas olha o tamanho dessa capsa pessoal olha aqui a gente vai descobrindo as curiosidades junto aí gente olha aqui pra vocês verem olha olha o tamanho dessa cápsula dessa dessa bifrenar olha que tem lindo olha que espetáculo nossa senhora eu ainda não sei como são as flores tá pessoal só na internet que eu vi tá mostrar pra vocês uma outra espécie aqui mostra ela com flor tá pessoal ela até deu bastante visualização e graças a Deus aí olha ela aqui olha 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 ela aqui ó essa daqui pessoal gerou bastante aí engajamento aí essa orquídea pessoal ela 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 já foi considerada encíclia ela já passou ou ainda é muitas pessoas ainda conhecem tá como prostete a vespa ou prosticheia a vespa não sei a pronúncia corretinha tá é olha aqui ó uma asa floral já que deu essa deve ter mais ou menos uns três meses tá pessoal três a quatro meses que elas estavam floridas aí a gente filmou algumas floridas lá do outro lado lá da montanha e tem muitas gente muitos orquidófos aí que já estão chamando ela de anaquelio vespa tá então são essas três possibilidades ela já foi considerada encíclia muito tempo atrás tá olha mais uns bonitos aqui é prostecha e agora acredito que seja anaquelio não tenho certeza tá pessoal não tenho certeza não então é vai ficar a critério de vocês olha como é que elas estão por ali afora olha lá outra muita linda dela ali olha tá vendo ali que espetáculo olha todas elas pessoal são elas e são as as nossas bifrenárias aí olha aqui pra vocês ver vou limpar só um pouquinho tá olha olha como é que tá vindo um broto uma brotação nova linda linda aí linda olha ainda tô na esperança pessoal da gente ver hoje uma bifrenária aí com flor tá olha quantas delas aqui elas floresceram bastante olha aqui tá vendo as bagas de semente delas aí então a nomenclatura fica a critério de vocês aí não sei como vocês as chamam mas fica a critério de vocês aí e lembrando que a gente já tem elas com flores aí no canal aí quem quiser tá observando é só foliar aí que vai encontrar tá ok olha aí pessoal essa vista da majestosa olha aí que lindo olha essa montanha gente que espetáculo a gente passou ali em cima ali lá pertinho daquela moita passou por cima onde é que a gente achou o ansídio e veio aqui onde é que a gente descobriu as bifrenárias e as anaquilas né então pessoal o que que acontece pessoal eu tô achando que eu vou ter que encerrar por hoje olha aí nem tinha visto mais deles sem flores né tu achando que eu vou ter que encerrar por hoje pessoal o vídeo já ficou bastante longo tá e vai ter que vai acabar que eu vou ter que dar uma saídinha então eu tô com medo de ficar muito em cima da hora tá eu me alonguei demais ali eu me empolguei demais nas bifrenárias ali né e acabou que a gente passou um pouquinho do tempo mas o que que acontece eu vou ver se se eu se eu não vou embora hoje amanhã eu vou ver se eu volto pra gente pegar ali aquelas partes ali tá vendo indo pra lá pra gente fazer encerrar o registro aí sobre os os epidemocampestres aí tá então muito obrigado por permitir que eu adentrasse aí a residência de vocês aí seja no computador na televisão no telefone aí tá muito obrigado mesmo vocês tenham um excelente dia aí maravilhoso aí que fiquem com Deus e um beijo no coração pessoal tamo junto que fiquem com Deus 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 que fiquem com Deus